Fala galera, mais um videozinho meu de empreendedorismo aqui que eu tô fazendo pra vocês, tô em casa hoje de bobeira aqui, feriado, aniversário de São Paulo, tô com a cabeça tranquila que eu tô descansando em casa, aí resolvi fazer um videozinho, entrei no meu Instagram, no meu YouTube e no meu canal do YouTube e olhei as perguntas mais frequentes que tem lá e falei, vou fazer um video sobre a curiosidade das pessoas que me perguntam, tudo né, e eu vi que uma das perguntas mais frequentes que tem lá é referente à sociedade. Se sociedade é bom, se sociedade vale a pena, se eu aconselho ter sócio ou não. E antes de eu responder essa pergunta, algumas pessoas já vão falar assim, pô, mas o que você entende de sociedade pra você dar a sua opinião? Então vamos lá, eu acho que essa história da minha vida eu não cheguei a contar pra ninguém porque eu não gosto de expor outras pessoas, mas a minha história é até um pouco mais bonita, porque eu, como eu contei já várias vezes, eu entrei como lavador numa loja, passei pra motorista e depois passei pra vendedor, trabalhei 11 anos numa empresa, numa loja de carros, depois eu saí dessa loja de carros, montei minha loja e depois de um tempo, acho que um ano, um ano e pouco, o dono dessa loja que eu trabalhei 11 anos, teve um problema financeiro e ele quebrou e futuramente nós acabamos virando sócio, porque na verdade assim, ele era muito rico, quando ele teve esse problema financeiro ele quebrou, o rico quando quebra, ele ainda fica com dinheiro, entendeu? E acabam virando sócio. Então minha história é mais bonita do que eu conto pra vocês, porque eu era, imagina um menino entra de lavador de carros numa loja de carros, trabalhou 11 anos e depois tem a sua própria loja e vira sócio do patrão. Então eu fui sócio do meu ex-patrão no caso, então eu tive um patrão que virou meu sócio. E nós ficamos sócios, se eu não me engano, acho que 4 anos, 3 anos e meio, ficamos sócios. Então eu tenho propriedade pra falar de sociedade aqui, eu entendo um pouco. Eu nunca contei essa história, porque pra não envolver outras pessoas, mas eu vou acabar contando, eu vou contando não nesse vídeo, mas nos próximos vídeos eu vou contar a história de tudo como foi, como foi o desfecho dessa sociedade, foi um negócio bem, tipo assim, o mundo gira demais, demais, vocês vão ficar impressionados com essa história, mas outra hora eu conto. Então eu vou voltar a falar da sociedade, qual que é a minha opinião de sociedade? Assim, a sociedade tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom da sociedade é que quando você tem um problema, você vai dividir com alguém esse problema, porque assim, todo mundo que trabalha de empreendedorismo, de empresa, sabe que os problemas chegam. Então assim, quando chega um problema, você tem uma pessoa pra você pensar junto com você, pra dividir aquele problema, pra te ajudar. Então isso é um lado bom. Outro lado bom da sociedade, se você tiver que viajar, ou tiver que se ausentar por doença, Deus me livre, é ter uma pessoa lá na empresa, olhando a empresa por você como se fosse sua, porque ele é sócio, ele é interessado. Então assim, a sociedade tem o lado bom, tem o lado bom, não é de todo ruim. O lado ruim da sociedade, o problema da sociedade é o seguinte, duas pessoas muito parecidas não dão certo. Então assim, duas pessoas muito incisivas, autoritárias, a sociedade não dura nada. Então, pra você ter um sócio, um vai ter que ser mais maleável, e não vou dizer baixar a cabeça, porque não é esse o termo. O termo seria você aceitar algumas coisas do outro, porque se os dois for durão, não vai dar certo, a sociedade vai acabar rápido. Outro problema da sociedade é o seguinte, as pessoas são diferentes. Então vamos supor que eu sou sócio de uma pessoa, e nós dois ganhamos, a gente ganha 10 mil reais por mês, os dois. Só que durante um ano, um só gastou, saiu, foi pra restaurante bom, viajou, fez um monte de coisa, e o outro só guardou dinheiro, só guardou dinheiro, só guardou, não fez nada. Chegando ao final do ano, aquele que só gastou, só gastou o dinheiro, só passeou, tá duro. O outro vai lá, vai comprar uma BMW, zero, uma Mercedes. Aí o que vai acontecer? Os familiares desse sócio que tá duro falam, pô, seu sócio tá te roubando, vocês são sócio, ganham igual, ele tá de BMW e você não tem dinheiro pra nada, você entendeu? Então eu não tô dizendo que isso aconteceu comigo, tô dando alguns exemplos de sociedade. Então assim, chegando ao final do ano, o sócio fala, pô, o cara, seus sócios ganham igual, ele tá de BMW, zero e você tá a pé, você tá com carro simples, o cara tá te roubando. Então, mas não foi isso. Um guardou dinheiro o ano inteiro e o outro só gastou o ano inteiro. Outra coisa que acontece muito em sociedade é um sócio achar que trabalha mais que o outro. Então, tipo assim, pô, eu trabalho, tô levando esse cara nas costas, eu trabalho, eu faço tudo, o cara não faz nada. Então assim, sociedade é muito difícil, não é pra qualquer um. Eu conheço várias sociedades, por exemplo, vou dar um exemplo de uma sociedade que é um sucesso, que você olha assim e fala, pô, é um sucesso essa sociedade. Os meninos da Bu, o Felipe Diego da Bu, porra, a sociedade deles, fenomenal. Só que eles são totalmente diferentes. O Diego e o Felipe são pessoas totalmente diferentes. Por isso que dá certo, porque se eles fossem parecidos ou iguais, não dariam certo. Então assim, o que você aconselha de sociedade? O legal do sócio, se você não tem a grana pra montar um negócio, vê outra pessoa com dinheiro pra juntar, pra ter mais capital, mas toma cuidado porque tem essas peculiaridades da sociedade que você às vezes pode trazer um amigo pra ser seu sócio e vocês no final de tudo virarem inimigo. Porque eu não conheço nenhuma sociedade, difícil hein, que quando acaba as pessoas continuam amigos. Por mais que fingem que são amigos, mas nunca mais é igual. É igual um cristal quando quebra. Então fica a dica aí de sociedade. Se você for querer ter uma sociedade, pensa direito. Eu hoje, com o meu pensamento de hoje, eu prefiro ir mais devagar, mas sozinho, sem um sócio. Hoje eu cheguei onde eu cheguei porque eu pensava diferente do meu sócio e do sócio que eu tive uma época da minha vida. E eu fiz da forma que eu quis. Porque quando ele se tornou meu sócio, eu não conseguia crescer porque ele tinha cabeça diferente da minha. Então, outra hora eu vou contar a história direitinho como é que foi, mas a história é fenomenal, sensacional. A minha história ainda é mais bonita do que você já conhece. Então fica a dica de sociedade aí. Toma cuidado com o negócio de sociedade porque não é fácil, tá? Eu sei que tem várias sociedades que estão dando super certo. Vocês vão ver esse meu vídeo e falar Ah, cara, eu sou sócio há 30 anos e tá dando certo. Existe, mas existe muito mais que não deram, certo? Deixa seu comentário aí, curte aí, comenta aí. Faça algumas perguntas que vocês querem, tem curiosidade. Que eu vou ler aquela pergunta que tiver mais frequência, que tiver mais número de perguntas parecidas. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tecara tá como? Esquece, tá estourado. Tamo junto. Nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.